Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de São Rosé na Califórnia e ainda estamos com as nossas daddy jokes, com as nossas piadinhas, com os nossos trocadalhos, com os nossos trocadilhos do carilho Então o cara fala a seguinte coisa How did the hipster burn her mouth? How did the hipster burn her mouth? Como a hipster queimou a sua boca Então ele falou She was drinking a leite before it was cool A leite seria tipo um café com leite pra gente Before it was cool Faz uma piadinha com o hipster aí E was cool, o cool, C-O-O-L pode ser tanto de gelado, de frio, quanto de legal Então ela estava bebendo isso antes que ficasse frio Ou pode dizer, ela estava bebendo isso antes que isso fosse legal Se tiver algum hipster que assiste meus vídeos, me deixa teu comentário aqui Que eu vou ficar bem feliz, valeu? Então, tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal Me deixa teu like, me deixa teu comentário E eu vou ficar bem feliz, valeu? Tudo de bom pra vocês Bem, oprot Studio Estamos tetanex Till Ex E 3 E